Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui com essa trupe muito foda Está aí o Papoca, está o Luquinha, está o Brandon, está a rapaziada toda que grava Também temos o Prisinha aí, certo? E o maluco, o Gaguinho, gente boa do gamer, a rapaziada toda está aí Então o que você vai precisar? Eu estou aqui, ó, nesta loja aqui, certo? Nesta loja de máscara, bem aqui neste local, correto? Então você vai precisar de um quadriciclo, o quadriciclo da Respawn mais ou menos ali, ó Ali depois daquele poste próximo da roda gigante ali, você quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui com a Sniper mais ou menos ali Aliás, tem um aqui, está vendo o quadriciclo ali, ó? O quadriciclo acabou de dar respawn, então está bem próximo ali O que você vai precisar fazer, galera? Se você não tiver, certo? No meu caso já tem Você vai vir aqui nessa aba aqui de chapéus E você vai comprar simplesmente capacete balístico Vai colocar o capacete balístico à sua preferência No caso aqui, posso colocar qualquer um deles, já tenho todos Só que eu não vou fazer aqui pela loja pra você ver que vai ficar bem mais fácil aqui Segura o Select, vem aqui em Inventário, Acessórios Você vai vir aqui, Auto Exibir Capacetes Desligado E você vai colocar um capacete aqui Eu vou colocar esse capacete balístico aqui, certo? Então é o Canela Aí o que eu vou fazer? Vou sair aqui, vou apertar acessórios de novo Vou ficar aqui em cima das máscaras Vou apertar Triângulo E na hora que ele for colocar o capacete Eu vou selecionar uma máscara, certo? Então aqui, selecionei a máscara que eu quero Ah, deu errado, não acredito Isso aí pode acontecer porque eu acabei selecionando a máscara Passando da máscara que eu queria Eu quero colocar uma máscara mais legal Mas só pra vocês entenderem Então vamos fazer de jeito mais fácil Coloquei o capacete, certo? Vou vir aqui Na hora que ele for colocar o capacete ali do Auto Exibir Eu troco pro lado, ó No caso ele ficou com a máscara do porco rosa Aperto bola, bola pra sair Vou rapidamente aqui na loja Entro novamente Deu errado? Não, deu certo Acabou dando certo Tá vendo aí, ó Salvou Eu estou com a máscara, o capacete balístico E a máscara do porco Só que não é essa que eu quero Então, pra você fazer diferente O que você vai fazer? Simplesmente você vai ter que ter um pouco de treinamento Você vai vir aqui novamente acessórios Vou colocar aqui o capacete Sai que essa porra desse bug daqui, ô Prisinho Vou colocar o capacete balístico novamente Vou escolher o preto aqui Vou deixar em cima aqui das máscaras, certo? E vou vir aqui, ó Apertei triângulo pra subir Então eu quero a máscara que são sete cliques pro lado Aí você vai contar Um, dois, três, quatro, cinco Ó, já era Ficou, tá vendo? Aperto bola a bola Bola novamente Entro aqui na loja Automaticamente entrou na loja Não faz nada Só sair Simplesmente você tá bugado Tá vendo aí, ó Estou com o capacete balístico E mais essa máscara aqui Também da atualização Da última atualização Então Era basicamente isso Aí se você quiser a máscara do macaco Dependendo da quantidade de máscaras que você tiver Só você contar No meu caso são oito cliques pra direita Essa daqui foram sete pra esquerda Então é isso Queria agradecer ao Prisinho Queria agradecer a todo mundo aí Pela presença Valeu, galera Vocês são foda Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nas suas bunas gostosas e gordas E fui Sabia que esses caras iam me matar Então eu matei todo mundo Mata todos